A Prefeitura Municipal de Guaratinguetá entregou novas escrituras para duas novas entidades sociais da nossa cidade, a obra Santa Cruz e o Lar Vicentino. Após 24 anos de espera, essas instituições finalmente têm o endereço oficial na rua João Paulo II, localizada no Parque Santa Clara. A nova localização das instituições não só proporciona uma estrutura melhor para atender as necessidades de seus beneficiários, como também fortalece o impacto na comunidade. A conquista significa um passo a mais na busca de melhoria de qualidade de vida e de assistencialismo na cidade de Guaratinguetá. A gente se vê. Até mais.